Na semana santo o consumo de peixe aumenta bastante e os supermercados e empórios estão com o estoque reforçado. E apesar do preço do bacalhau estar 20% mais caro, a relação ao ano passado ainda é bastante maleável. Olha só, a gente vai mostrar agora que é possível fazer uma receita interessante do bacalhau sem gastar muito. Peixe frito, cozido ou assado. As receitas são variadas na semana santa. Tradicional amazonense, aquela caldeirada. A partir de hoje sai um peixinho frito, cozido, mas na sexta mesmo a minha mãe faz ou um bacalhau com batata, com creme de leite e um arrozinho. Mas tem gente que não espera a sexta-feira para comer o peixe. Começa na segunda-feira, a gente já estoca os peixes para até domingo. Mas já compramos, já está tudo direitinho e agora é só comer. E olha, entre os mais procurados estão dois tipos com preço bem salgado, pirarucu e o bacalhau. Na sexta-feira eu compro a tradição. E aí já vai comprar o quê? Um bacalhau do porto, né? A procura pelos peixes ainda é pequena nos mercados, feiras e empórios da capital. A maioria sempre deixa para a última hora. Mas os comerciantes acreditam em um aumento nas vendas nessa semana santa. A procura vai ser mais, acho que na sexta-feira, de quinta para sexta, a demanda vai ser melhor. Muitos clientes já se anteciparam, mas nós estamos esperando que na sexta-feira esse movimento melhore ainda mais. O preço do bacalhau teve um acréscimo de 20% em relação ao ano passado. O mais barato é o desfiado. O quilo sai por R$ 37,90. Já o quilo do corte especial não sai por menos de R$ 109. Mesmo assim, é essencial no cardápio de muita gente. E pode ser feito em casa. Uma receita simples e rápida é o bacalhau manauara. Os ingredientes são azeite, frutos do mar, pimenta biquinho, cenoura, batata, pimentão, cebola, tomate, tomate seco, salsa e alho. O primeiro passo é temperar o bacalhau com alho e muito azeite. Depois, só deixar 10 minutos no forno. Enquanto isso, vamos refogar as verduras que acompanham o peixe. Vai tudo para a frigideira e em poucos minutos está pronto. E é só colocar por cima do bacalhau já assado. Para decorar, azeitonas pretas, salsinha e pimenta biquinho. E o nosso prato já está pronto e é hora de provar. Realmente é muito bom. E o que pode ser o acompanhamento desse prato? Bom, pode ser o acompanhamento do nosso arroz e uma salada com pimentão, ovos, cenoura, batata portuguesa, palmito e o nosso alface. Um momento que qualquer arroz de casa, qualquer um pode ter. O custo desse prato para até 10 pessoas é de 150 reais. Mas quem preferir comer no restaurante vai pagar mais. O valor para 3 pessoas sobe para 159,90 e pode ser entregue em casa. Mas independente do tipo de peixe que você consumir, o momento é de refletir e saborear com a família e amigos. E a gente continua falando de Semana Santa porque daqui a pouco tem o tradicional espetáculo Saga do Calvário que chega este ano, a 15ª edição. Vamos agora ao vivo, a paróquia da Santíssima Trindade no Japim, de onde fala a repórter Laila Pereira. Dessa vez a homenageada é Maria, Mãe de Jesus. É isso mesmo, Laila? Boa noite. Boa noite, Amaral. É isso mesmo, a história de Maria este ano ganha um destaque a mais aqui no espetáculo da Paixão de Cristo. Olha, por aqui já está quase tudo pronto. Os atores agora há pouco fizeram o último ensaio. A banda também já passou o som. Teste de iluminação já foi feito. E as pessoas já começam a chegar aqui no local do espetáculo. Já é possível ver muita gente, mas ainda tem várias pessoas chegando. Tem também um carro do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança das pessoas na hora dos fogos de artifício. Eu vou conversar agora com a Fabíola Silva, ela que é coordenadora do Ministério Jovem, que vai dar mais informações aqui para a gente sobre o espetáculo. Boa noite, Fabíola. Esse é o 15º ano aqui do espetáculo da Paixão de Cristo. O que tem de diferencial este ano? O que as pessoas podem esperar? Muita emoção. E nós podemos dizer o resgate da família, da mãe, né? O papel da mãe, que é fundamental nas famílias. Por isso que vem esse ano com o tema Com Maria aos Pés da Cruz. É o resgatar o amor pela sua mãe. Porque Maria é aquela que sofreu, né? Ela colheu tudo no coração dela, com toda a simplicidade e singeleza. Viu seu filho ser torturado, né? Sofreu as dores de Jesus, mas ela entendeu o propósito do pai, que era Jesus fazer a vontade do pai. Obrigada, Fabíola, pelas informações. Amaral, quem quiser vir ainda dá tempo, porque o espetáculo começa só às 7h30 da noite, aqui na paróquia Santíssimo Trindade, no Japim. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila, pelas informações ao vivo. Você de casa, obrigado pela audiência. O Jornal em Tempo fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho